Uma grande história construída em 10 anos. Na cidade de Pereiro, em um exilado lugar, uma construção iria ter e ninguém nem sabia onde iria chegar. Foi no ano de 2011 que inaugurou essa tal construção. E agora apresento a vocês a EP Maria Célia Pinheiro Falcão. Hoje são 10 anos de história, são 10 anos de carreira. Uma escola de boa ensino e uma união de uma equipe verdadeira. E nesses 10 anos, muita coisa lá mudou. A escola rápido cresceu e seu nome firme e forte se espalhou. Vem estudantes de várias cidades, enfrentando qualquer dificuldade que possa haver. Dando seus próprios mulos para que um bom futuro possa ter. Jovens de muitos sonhos, querendo torná-los reais. E com muita dedicação, saem da EP Grandes Profissionais. Foi no ano de 2020 que uma grande pandemia chegou. Iremos se afastar apenas uma semana da escola e as coisas cada vez mais difíceis ficou. Já estamos em 2021 e nada dessa pandemia acabar. Mas aos professores eu queria dizer obrigado por continuar a nos ensinar. E aqui finalizando, os parabéns eu irei dar. São 10 anos de história que acabaram de começar. Faço parte dessa família com muito esforço e gratidão. Nessa data comemorativa, viva a EP Maria Célia Pinheiro Falcão. O objetivo do meu poema foi justamente homenagear a escola pelos seus 10 anos. Quis juntar um pouco do sentimento de gratidão com o esforço da escola. Porque ela rápido cresceu. E também quis juntar um pouquinho do medo. De alunos por perder sonhos, né? Por ficar afastado da escola. E daí eu quis colocar isso também no meu poema. Tchau. Tchau.